Fala aí pessoal, tudo jóia? Novamente aqui no jogo Fishing Planet, uma dica aí para quem está iniciando o jogo, para poder ajudar os amigos a prosseguir aí no jogo, para poder evoluir o seu personagem, então para quem está iniciando não tem aí uma noção, vou tentar ajudar vocês aí com esse vídeo, tá? Bem básico, mas com certeza vai ajudar. Tá? Primeiramente aqui pessoal, é só clicar em espécies de peixes, você vai ver as espécies de peixes que tem no lago, tá? E se qualquer lago, tá bom? Que você for pescar. Então aqui no lago Lone Star, a gente vai ir nesse peixe aqui, que é o Anulares, tá? É um ótimo peixe aí para poder capturar, beleza? Mas a gente vai pescar todos esses outros aqui, vou só mostrar aqui para vocês, beleza? Antes de começar, meu equipamento é o mesmo aí que a gente inicia o jogo, tá? A Teleflute 450, a resistência da linha dela aqui é de 1kg a 1,820kg, tá? Então bem fraquinha mesmo, tá? Junto com o Molinete aí o Minispin 800, força máxima de fricção aqui 1,250kg, tá? A linha, essa linha bem fraca de monofilamento, né? De 900g de resistência, então bem pouco, a gente não consegue aqui fechar o drag, tá? Desse Molinete, tá? Por causa da resistência dessa linha aqui, que é bem pouca, tá? Então fique atento a isso aí. É uma boia aqui inicial, aí a boia oval, tá? Um anzolzinho número 8 e com certeza aí as iscas que vêm, né? No caso aqui, vêmios californianos e outras iscas também que vai pintando pela frente, beleza? É, então a gente vai iniciar aqui, pessoal. Estamos aqui, ó, no Lago Lone Star, né? Vambora aqui para a beira da lagoa. A gente aqui pode alterar aqui o modo de arremesso também, tá? Clicando no F11 para quem joga na Steam, tá? Clicando de novo, ó, volta para o arremesso padrão, tá? Que é arremesso curto. Isso tem vídeo explicando sobre isso também, né? Sobre os arremessos, tá? Então eu vou andar aqui para um ponto aí que a gente vai começar a pescaria. Depois eu mostro no detalhe lá a altura da boia, essas coisas, tá? Então, pessoal, não tem segredo. Faz o arremesso. Espera a batida do peixe aí. Segue o tutorial. Depois disso aí, é só começar a sua pescaria, ó. O peixe bateu ali, ó. Espera a boia ali, dá aquela mexida lá, tá vendo? Ó, deixa ela ali. Na hora que ela balançar ali, ó. Aí você já, já fisga a vara. Agora, fisgou e recolheu. Sem segredo, né? Aí, ó. Tá aí o Lepomes microlophus. Tá? O primeiro peixinho que a gente capturou aí. E você tem que fazer isso aqui nesse mapa. Recomendo você ficar aqui até avançar aí. Lá para o nível, talvez, nível 8. Aí, se você... Quanto mais tarde você sair daqui, é melhor que você vai juntar mais grana, tá? Então, recomendo você ficar aqui fazendo uma pescaria com esses equipamentos iniciais. Depois, você vai avançando aos poucos. Ó, pessoal. Uma situação que eu me encontrei aqui, ó. A linha enroscou. Então, você aumenta ali o drag que fica ali embaixo. Tá vendo? Eu tô tentando, não vai. Então, você vai aumentar o drag ali que ela vai escapar ali do enrosco, tá? Então, não se desespere. Não corte a linha. Só forçar um pouquinho mais ali o drag. Fechar um pouquinho mais o molinete que desenrosca, tá bom? E é isso aí. É, vou mostrar aqui algumas batidas dos peixinhos que tem, tá? Pra vocês aí terem uma noção de pescar aqui no Lago Lone Star. Dá uma ideia legal. E depois, mais pra frente aí, eu mostro os equipamentos. A gente conversa um pouquinho melhor. Eu falo um pouquinho melhor pra você poder avançar aí, né? Igual eu falei, esse vídeo é voltado realmente pra quem está iniciando, né? E quer aprender um pouquinho sobre a pescaria no jogo Fishing Planet. Ó, mais um peixe aqui na boia. É só a gente aguardar ali, ó. Tá vendo? Espera a boia afundar, afundou, ó. Só fisgar, porque é o botão direito do mouse, né? E depois, recolher. E tá aí, ó. Mais um peixe aí. É claro que eu vou rodar aqui nos outros spots, tá? E a gente vai pescando, tá? Vou fazer um corte pra não ficar muito grande também o vídeo. Beleza? Então, bora lá. Vamos continuar aqui. Eu volto mais aí, próximo das batidas aí dos peixes. E a gente vai se falando. Ah, pessoal. Um detalhe também que eu acabei esquecendo de falar no comecinho, antes de vir pescar. O ideal é que você compre a licença aí, expandida, de cada mapa que você for pescar, né? Compra lá um dia dela, tá? Esse do Laguna Star, se você preferir gastar moedinha aí, também dá pra comprar a ilimitada, né? Então, você consegue pescar todos os peixes aqui, sem nenhuma restrição, beleza? Beleza? Opa! Pegamos agora aí, ó, Lepomys Cianellos, né? Um peixinho aí bem chatinho de capturar nesse mapa, mas tá aí, ó. Tá na mão. Bom, depois eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como consegue a isca Vermes Californianos, né? De graça, digamos assim, aqui no mapa do Lago Lunistar. Beleza? Pra você que quer economizar uma graninha, vale a pena, né? Então, é isso aí. Vamos aguardar. Vou mostrando todos os peixes que eu vou capturar aqui. E bora lá. Bom, capturei mais um Lepomys Microlophus. Agora, vamos mudar aqui de local, né? Também. A gente vai ali pro começo. É igual eu falei, tá, pessoal? Tem um vídeo falando sobre os arremessos aqui, pra você entender peso de isca. Já é um vídeo um pouquinho mais completo. Mas, se quiser alterar o modo de arremesso, F11, pra quem joga na Steam, vou deixar na tela aí, né? Dos outros consoles aí, né? Outras plataformas, tá? Ó, vamos fazer um arremesso um pouco, mais aí longe, tá? Utilizando a mira. Vamos aguardar a batida. E bora lá. Tá aí o Pomox Anulares, né? Ó, um bom peixe aí pra XP e dinheiro, né? Principalmente de troféu. Eu mostro no finalzinho aqui dessa parte, né? Onde a gente consegue, tá? Um spot bom. Mais um arremesso longe, ó. 14 metros. E a gente vai aguardando as batidas. E é isso aí. Ó, dá pra ver o zoom também. Tá clicando o Z aí, né? Do teclado, né? Ó, dá um zoomzinho na boia. A gente dá uma olhadinha lá, ó. A boia é só se mexer e já vem, ó. Ó lá. Opa! Eita, esse aí já é gordinho, hein? Pegamos aí um bom. Será? Opa! Esse tá mais, ó. Beleza, é isso aí. Sabemos que é pouco dinheiro pra quem tá iniciando, né? Aqui, pra quem já é velho no jogo, sabe que isso aqui é bem pouco, né? Mas pra quem tá iniciando aí, né? Vai aí ficar feliz com a graninha que tá entrando aqui, né? Dos peixes. Depois eu falo também como é que vende, né? Esses peixes e tudo mais, né? Então, ó. É só aguardar. Vamos ver se vem outro. E é isso aí. Opa! Pegamos outro anulares aqui. Agora eu vou mudar de spot. A gente vai pra aquela ponte de madeira. A gente vai arremessar pro outro lado ali da ponte, tá? Próximo às vegetações. Pra gente tentar outras espécies de peixes. Novamente aí, pessoal. O drag ali, ó. Tá no padrão, tá? Vamos fazer o arremesso aqui, ó. Eu já falo ali do drag. Beleza? O drag ali tá no padrão, tá? Ali que eu deixei. Não fecha todo ali, tá? O drag que você pode estourar a linha, tá? Porque a linha tem a menor resistência, tá? Opa! Já tem um peixinho lá, ó. Ó, vamos ver. Que peixe que deu aqui, ó lá. Opa! Pegamos, hein? Tá vindo aí. Opa! Olha o tamanzinho. Tá aí. Ciprinela Venus, tá? Um peixinho bom, hein? Um bom pra jogar na panela, né? Dar uma fritada nele. Deixa ele bobear com nós. E é isso aí, ó. Vamos pegar outro aqui. Tá vendo os arremessos aqui? Tá meio aleatório, né? Qualquer extensão do mapa aí, já pega o peixe, ó. Já tem outro, ó lá. Que beleza, hein? Mais um. Será que é o mesmo? Opa! Não! Esse daqui também é o Golden Shiner. Aí, ó. Outro bom pra fritar também, hein? Mas é isso aí, ó. Bom, pessoal. Então, você completa aqui as missões só pegando esses peixes, tá? A gente já consegue aqui, ó. Fazer a missão sem querer de pesquisa aqui, ó. Lone Star, né? Exploração 1. Capturando esses peixes aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, só falta aí o P.E.K.A. Sol de Guerras Azuis, né? Que a gente já pegou os outros. Tá vendo? Sem querer, você completa a missão. E completando a missão, você ganha dinheiro também e moeda no jogo, tá? Então, é bom aí verificar essas missões. Não precisa se bitolar nas missões. Mas é bom você dar a conferida nas missões. E quem sabe lá pegar, né? E os peixes, as missões, pra ganhar uma grana extra, né? É interessante. Opa! Já tem lá peixe na linha, hein? Tá batendo lá na boia, ó lá. Opa! Olha lá. Pegamos. Vamos ver. Quem é o danado? Olha quem tá aí. Pequenininho. Cianelos. Boa! Bom, apertando o Z, pessoal, a gente tem um atalho aqui pra poder escolher as iscas. Então, coloquei pão aqui, né? Que é uma isca que vem no início aí do jogo, né? Beleza, ó. Vou fazer o arremesso aqui em busca do P.E.K.A. Sol de Guerras Azuis. Vamos aguardar ele aí, eu já volto. Opa! Acho que é ele, hein? Opa! Olha ele aí, ó. P.E.K.A. Sol de Guerras Azuis, ó. Capturamos aí. Que seria o último peixe lá da missão de exploração 1 do Lagronistar, né? A gente ganharia... Vou voltar aqui novamente pra mostrar pra vocês. Já completei todas aqui, né? Mas só pra gente rever, ó. Pra dar uma ideia. Tá aí, ó. Ia ganhar o prêmio de mil aí, dinheiro do jogo, né? E depois você vai avançando com as outras, né? No caso, a exploração 2 aí, ganhar também outras recompensas, tá? E daí vai, pessoal. Por exemplo, capturando aí o B.E.S. Pintado, o Exox Vermiculatus. Esses dois peixes é só com a isquinha Peixinhos Pequenos. Eu já mostro depois também. Tá aí o Bubalos, também um peixe, né? O Bagra Americano. Vindo aqui em loja, a gente depois vem aqui iscas naturais. Que a gente consegue comprar algumas iscas no mapa do Lagronistar. Por exemplo, Bolas de Massa, tá? Pra capturar o Bubalos. E também o Bagra Americano consegue até com essa isquinha de queijo aí também, beleza? É uma das opções se você não sair do mapa, tá? É claro que você vai subindo de nível, vai liberando mais iscas pra vocês. Principalmente fora do mapa, que é a loja completa do jogo, tá? Vem outro também detalhe aqui também, só pra mostrar o cesto de pesca. Tem esse que a gente inicia, tá? Bem pouco aí, dois quilos é o total de captura, né? O maior peixe foi emitido um quilo. Esse outro aqui, ó, já é um quilo e meio e o total de captura quatro. Então é legal aí também, mais pra frente, comprar esse cesto, tá? Eu tô com o meu cesto lá bem monstro, né? Mas esquece isso. Pessoal, ó, vindo pra cá, nessas moitas aqui de folha velha. Só clicar, ó. Conseguiu iscas aqui também, tá? O jogo dá algumas isquinhas aí pra você conseguir pescar, né? Se eu não me engano, ativa talvez uma vez aí por dia, né? Que você consegue, tá? O dia de 24 horas, no caso, é o nosso tempo, tá? E é isso aí. Então, vamos continuar pescando aqui. Vou mostrar também outros detalhes aqui de spot, ó. A gente clica aqui, ó. A gente vem pra cá, tá? É agora o spot pra capturar aí o peixe bubalos. Aí também consegue bagra americano aqui. E também outro peixe legal aí, que eu vou mostrar. Que é o... Que é aquele anulares de troféu, né? Então, ó. Vendo pra cá, pessoal. A gente vai fazer um arremesso ali, tá? Igual eu falei, a gente vem na loja. Isca Naturais. Pra gente comprar essa isca aqui. Bolas de massa. Mas se liga no teu nível aí, ó. Tem que estar no nível 5 pra poder comprar, tá? Então, espera aí chegar no nível 5. Vai pescando numa bola. Depois você vem pra cá. Aí você clica aqui pra você trocar a isca, né? E aí sim, é só alegria no coração, tá? É claro, pessoal. Que talvez vai ter que trocar o Anzol. O Anzol aqui é o número 8, né? Então, a gente vai dar uma reduzida aí pro bubalos entrar aí melhor no... Nesse Anzol, tá? Então, podemos aqui a gente trocar pro Anzol. O número 6 também é uma das opções, tá? Você pode utilizar pra capturar o bubalos. Vindo em loja aqui também equipamento, ó. Anzol, tá? Pode adquirir essa ou essa aqui também de número 4, tá? Também aí é boa. Então, vambora. Vamos tentar aqui alguns arremessos, né? E a gente vamos ver se consegue aí pegar o Anulares, o bubalos, né? Vamos mostrando aí, tá? Bora lá, então. Vou fazer aqui um ajuste da altura da boia. Apertando, no caso, a tecla O e a tecla P do teclado, pra quem joga na Steam, né? A gente consegue regular a altura ali. Deixei em 1,70m, tá? 1,70m pra ficar bem mais fundo lá. E, ó. Agora, aguardar aqui mesmo, né? Vamos ver se bate aí os peixes que a gente pretende aí, que são os melhores aqui no mapa aí pra... Deixei em dinheiro. Bateu aqui um peixe. Opa, ó lá, ó. A gente vai dar o que agora? Uma fechadinha no drag aqui, pessoal. Lá, tá vendo? É o máximo que a gente consegue, ó. 1, 2, 3, 4. Drag fechado, tá? Mais do que isso, estoura a linha. Conjunto inicial. Opa, tá aí o peixão aí, ó. Pô, moxis anulares de troféu, hein? Esse aí é bom. Olha o tanto de XP, dinheiro. Vale lembrar que eu tô com conta-prêmio, né? Pra quem não tem conta-prêmio, é um pouquinho a menos, tá? Mas, show de bola aí, ó. É legal esse ponto aqui que eu parei, tá, pessoal? Não precisa ficar aqui, né? Você pode também aí adiantar o tempo aí, né, pessoal? Nesse Laguna Star que não gasta dinheiro, tá? Nos outros mapas já gasto. Pode avançar amanhã, tá? Então, no Laguna Star, você pode ficar à vontade pra avançar no tempo, beleza? Só nos outros mapas que você não consegue fazer isso toda hora. Aí, beleza. Mais um arremesso aqui. Mais um tempinho de espera. Vamos pegar o outro peixão e vamos ver o que que dá. Bom, pessoal. Vou aproveitar aqui pra trocar o anzol, tá? A gente vai colocar um anzol um pouquinho maior, né? Um anzol de número 4. Esses anzol pequenos aí é tudo decrescente. Então, o número 4 é maior do que o número 6, tá? Então, coloquei um anzol um pouquinho maior pra gente tentar capturar aí, forçar, né? A captura do peixe Bulbalos, né? Vamos ver se ele bate, tá? Vou tentar na hora da manhã. Se eu não conseguir, eu avanço aí pra um outro horário aí até da tarde mesmo. Eita! Olha isso aí, ó. A brutalidade dele, ó. Será que é o Bulbalos? Ah, não é não. Tá aí mais um anulares. Aí ele aí, ó. Mais um de troféu, ó. O XP, o dinheiro dele é muito bom, né? Então, esse peixinho aqui, pessoal, recomendado aí pra pescaria, né? Dá um bom dinheiro aqui nesse mapa. Bora lá em busca desse Bulbalos aí pra ver se ele é broto mesmo, hein? Bom, peguei mais um anulares comum aqui. Agora vou apertar a tecla T. Ela vem da opção de alterar o horário. Vou colocar aqui a atividade alta, tá? Que é essa onda maior. A gente vai pro horário da tarde aí, 17 horas. Vamos tentar Bulbalos aqui no período da tarde, tá? Então, é sempre bom olhar as atividades do peixe aí também pra ver como é que tá. E é isso aí. Vamos aguardar agora. Vamos ver se vem esse bichão aí. Opa, eu acho que ele ali, pessoal. Dá pra ver ali, ó. Debaixo da água. E ele mesmo. Olha só a brutalidade desse peixe, hein? Com o equipamento inicial a gente sofre, tá? Por isso que é bom a gente deixar o drag ali onde eu deixei, tá? Você não estoura a linha. E não tem como forçar também, senão arrebenta, tá? Ó, tô recolhendo direto o molinete aqui. Não precisa fazer isso também. Tem como você parar e deixar o peixe tomar linha também. Tá? Mas eu tô aqui recolhendo direto. Não tem problema também. Vambora. É isso aí, ó. Vamos tentando brigar com o peixe assim mesmo. Inicialmente a gente dá uma sofrida com esses equipamentos. Depois a gente vai melhorando aos poucos, tá? Olha lá. Eita, bichão. Bom, vou fazer um corte aqui. Já trago ele aí pra vocês, tá? Vai dar uma briguinha boa aqui. Ó, pessoal. Ele ficou aqui enroscado no canto. Só baixar a vara aqui, ele, ó. Ih, vem que vem, hein? Tá aí, ó. Tá aí o bubalos, hein? Peixão bruto aí. 1,380 kg quase, né? Tá aí o XP dele muito bom. Dinheiro também dele é legal, né? Também outro peixe aqui pra ganhar um XP nesse mapa. Mas, porém, vê que ele briga, hein? Acho que o Anolares é melhor, hein? De troféu. Mas tá aí, pessoal. Capturando ele, né? Então, voltando aqui novamente, tá? Mostrando o spot aí do bubalo. Um dos spots. Não precisa ficar aqui. Pode pescar também ele no meio do mapa, tá? Só mostrei aquele spot aí que consegue, né? Ele também numa boa. É... Bom... Deixa eu vir pra cá. Vou pra um outro ponto ali. Que a gente também consegue... É... Capturar o Anolares também aí de troféu. Vou tentar aqui, tá? Eu acho que é bem aqui no cantinho dessa vegetação também bate, tá? Eu vou tentar por aqui um arremesso, se não der. Mas só pra dar uma luz aí pra vocês que consegue. Vai rodando o mapa que consegue bater. A altura da boia eu vou deixar um pouquinho mais baixa, né? E bora lá. Bom, pessoal. Não conseguimos a captura do Anolares. Bateu o Gold Shine, que é aquele peixinho pequeno. Mas bora lá mostrar o cesto de pesca. Ó, tá aí o total. 953 de dinheiro, tá? É um pouquinho a mais que eu tô com conta premium, mas beleza. Tá aí a quantidade de 21 peixes capturados, né? Bastante até. E beleza, né? Tá aí os maiores peixes. Fica, né? Por último. Bom, então a gente teve uma ideia aqui, tá pessoal? De como conseguir aí, é claro, pescar aqui no Laguna Star. O ideal é você seguir o tutorial que o jogo apresenta pra você logo no início, tá? Que a gente vem parar nesse mapa, né? E ele mostra como é que a gente joga, beleza? Então só mostrei mais ou menos também algumas ideias aí pra você poder utilizar aqui no jogo, tá? Bom, vamos encerrar aqui, pessoal. Aqui o dia, vê quanto que a gente conseguiu de dinheiro, né? E XP, tá? Vou avançar aqui pra próxima manhã e depois a gente faz a outra etapa pra capturar o BES Pintado e o Vermiculatus. A gente pode avançar aqui, né? Pra noite, se você quiser pescar noite. Ou aí, ó, próxima manhã, clicando ou avançando o tempo também. Vou avançar o tempo, ó. Não pagamos nada aqui no Laguna Star pra gente porrogar. Clicamos em porrogar. Então tá aí, tá, pessoal? Numa conta comum, ficaria aí um pouquinho de XP e dinheiro aqui. De prêmio ia dar um pouquinho a mais, tá? Por isso que eu falei, tem uma conta prêmio, dá um pouco a mais, beleza? Bom, pessoal, então essa daqui é a forma da gente vender os peixes, tá? É a gente avançando pra próxima manhã, a gente vende os peixes. Se você quiser continuar aqui no mapa, é claro, você avança pra próxima manhã. Se você quiser sair pra comprar isca, tem que sair do mapa e os peixes é vendido automaticamente, tá? É essa a forma que a gente vende aqui no jogo. Bom, agora eu vou sair do mapa e a gente aí vai pra segunda parte, tá? Pra gente finalizar aí o vídeo. Bom, pessoal, estamos aqui na segunda etapa aí do vídeo, né? Agora a gente vai finalizar lá a pescaria no Lagunistar, capturando os peixes bespintados, vermiculatos, que a gente consegue com mais facilidade com a isca, peixinhos pequenos, tá? Então, pra isso aqui, pessoal, eu tive que sair lá, clicando em sair aqui, né? No mapa, a gente vem pro globo, tá? Então, no globo aqui, a gente tem a opção da loja MagStore aqui, pra poder comprar todos os equipamentos que a gente precisa, beleza? Depois eu mostro com mais detalhe aí, pra vocês aí poder entender. Bom, então a gente vem em isca naturais aqui, ó. Tem opções aqui da gente escolher, né? As iscas. Uma isca boa pro bagre também americano. Essa daqui, a ração, pode comprar ela, tá? Se você quiser pegar o bagre americano, tem como essa opção. Igual eu falei, tem um queijo também. E aqui, a gente avançando nível 7, aqui, o peixinhos pequenos. Você compra também pra poder capturar lá o bés pintado e o vermiculatos, tá? Então, o equipamento que eu tava, esse daqui, pessoal, por exemplo, se eu vier aqui e colocar a isca peixinhos, vai mostrar que a isca é muito pesada e pode romper durante o arremesso, tá? Então, a linha pode romper, sim, durante o arremesso lá, se você utilizar o equipamento inicial aí. Pra isso, a gente vai ter que fazer uma alteração, né? Na loja do jogo, comprar uma linha e também uma boia pra poder se adaptar a isso aqui, ó. Vou tirar de novo, tá? E a gente vai ver como é que vai ficar agora. Vem aqui em loja, linha, tá? Pode clicar. A gente vai comprar essa linha aqui de monofilamento. Ela tem resistência de 1,4 kg, tá? Aqui, ó. Então, beleza. Eu já comprei ela aqui na mochila, ó. Agora é só eu clicar nela duas vezes. No caso, vamos supor aqui, ela vai te dar a opção, né? No caso, a metragem que aguenta ali, né? No carretel do molinete, tá? Então, no caso, é 44. Só vou arrastar pra cá. Vou colocar ela pra falar que a linha é mais forte do que o molinete e corre o risco de dano. Então, beleza. A gente tá com esse equipamento aqui. Não tem problema. É só não fechar todo o drag lá do seu molinete que não vai acontecer nada. Agora, a gente vai na loja equipamento. Aqui, equipamento, boia. E a gente vai pegar essa boia bombinha, pessoal, aqui, tá? Essa daqui de nível 3, tá? Pode ser essa também, mas o ideal que seja essa daqui pra você aí utilizar numa boa. Então, eu tenho aqui no inventário da minha casa. Já vou mostrar também sobre isso aí, né? Então, aqui, ó. Boia bombinha. Jogou pra cá. Beleza. Agora, a gente vem aqui, ó. Vamos colocar a isquinha peixinhos pequeno. Ó, que beleza. Não apareceu mensagem nenhuma. Então, está show de bola. A gente pode continuar a pescaria lá, tá? É, bom. O anzol, pessoal, aqui, o meu é sem farpa, tá? Sem farpa, a diferença, pessoal, que ele tem uma farpinha aqui, né? No caso, o comum aqui. Deixa eu pegar um comum aqui pra mostrar aí. Talvez pra vocês de curiosidade rapidinho. Só pra vocês terem uma noção, tá? Vou pegar aqui um comum aqui qualquer. É, esse daqui mesmo. Ó, achei. Ó, ele tem aqui uma farpinha, tá? Aqui, bem, bem aqui, né? No comecinho do anzol aqui, né? Pra fisgar lá na boca do peixe. O sem farpa, pessoal, ele não tem, né? No caso, essa... Né? No caso aqui, esse ganchinho aqui, tá? É o anzolzinho completo, né? Que não machuca tanto o peixe, tá? Durante a captura. Por isso, ele te dá um pouquinho a mais de XP dentro do jogo. Também é esse detalhe, tá? Bom, pessoal. Então, montei o conjunto, né? Troquei a linha. Troquei também a boia. E a gente conseguiu colocar aqui a isca sem danificar durante o arremesso, tá? A altura da boia aqui a gente consegue ajustar aqui. Ou também nas opções do atalho lá do teclado, né? Ou do controle que você estiver jogando, tá? Antes de ir pra pescaria, vou falar rapidamente aqui das opções que tem dentro do jogo, tá, pessoal? Então, por exemplo, no Laguna Star, a gente consegue olhar as espécies de peixes, né? Nos outros mapas, a mesma coisa. Também a gente consegue visualizar as espécies de peixes. E também, pra você saber o tamanho da espécie de peixes, você pode vir aqui em classificação, na guia peixes. Por exemplo, visualizar lá, escolher o rio que você deseja ir, por exemplo. Quero ir pra esse rio. E quero olhar o peixe bagra-americano, por exemplo. Então, você tem uma ideia do peixe aí, o maior peixe que a galera pegou, tá? Esse ranking vai atualizando semanalmente, tá? Aí você sabe se o equipamento que você está levando vai valer a pena ou não, né? Se vai ser brigado ou não, tá? Então, classificação, peixes e você pode olhar com mais calma aqui tudo, tá? É isso daqui, tá pessoal? Essa estrelinha é o nível que você vai adquirir dentro do jogo. Esse aqui é o grau, ou seja, atualmente o jogo Fishing Planet, o nível máximo que tem aqui é 80. Passou de 80, não vai conseguir mais pontuar aqui o nível e vem pro grau, tá? Vai preenchendo esse grau aqui. Beleza? Tem aqui as moedinhas e o dinheiro do jogo. As moedinhas eu aconselho a não gastar aí a riveria, tá? Vai gastando com calma pra você poder comprar os equipamentos aí, alguma isca também boa pro jogo, beleza? É, aqui, essa abinha é pra você adicionar os amigos. É só clicar o nome do amigo, buscar e pedir pra adicionar o amigo lá no cantinho, tá? É isso aí. Nas configurações aí, uma dica legal que eu posso passar pra vocês é clicando aqui, né? Em áudio, habilitando aqui a mordida do peixe e clicando aplicar, tá? E aqui, é claro, se você ver todas as teclas aí das opções que tem, né? Se você joga no computador aí na Steam ou se joga nos consoles, também tem as opções aí das ações dentro do jogo, tá? Vibração e tudo mais, tá? Beleza? Esporte, competições, é pra você participar das competições de cada mapa. E vale a pena aí pra você ou não, tá? Você entra, não precisa também fazer isso, tá? É pra você ganhar também um dinheiro extra aí nas competições. E também, quando você clicar aqui, ó, vai mostrando aqui as competições que você já ganhou, né? Ou ficou em primeiro, segundo, terceiro, tá? Vai aparecendo tudo aí. Desafio também, você consegue ganhar algumas recompensas aí, completando alguns desafios do jogo, tá? E aqui, os recordes dos peixes que você capturou e o seu desempenho dentro do jogo também. Se quiser alterar também alguma aparência do seu jogador, só clicar aqui. Beleza? Falamos aqui da competição. Aqui dá pra você criar também pra jogar com os amigos. Torneio mensal do Fishing Planet também, se você quiser participar. Vai gastar um dinheirinho pra entrar, mas dá pra participar. Aqui é o Hall da Fama, né? Pra ver quem já ganhou. Nas missões, eu já completei todas, mas você consegue completar as aqui. Aparece aqui pra você ir ganhando aí XP e dinheiro. Mas vai fazendo com calma, não precisa ter pressa não, tá? Aqui na loja, pessoal, no que eu vou falar é a loja do Globo, né? Que a gente saiu do mapa do Laguna e está na loja do Globo. Aqui tem todas as opções que existem aí no jogo e os valores é mais em conta, tá? Então, recomendo, se você for comprar alguma coisa, sai do mapa e compra. A não ser que você não tenha dinheiro pra poder voltar. Então, compra lá mesmo, na loja, dentro do mapa, tá? Pode ser que não tenha todas as iscas, os equipamentos lá. Então, por isso que você, às vezes, a melhor opção é sair pra poder comprar, beleza? Igual no Lago Lone Star que a gente estava, não tinha peixes pra comprar lá. Por isso que eu tive que sair pra comprar os peixinhos aqui, né? Que me deu a opção de todas as iscas, beleza? É isso daí. E aqui você vai vendo tudo com calma aí, tá, pessoal? Pra vocês irem fazendo lá e tudo mais. Beleza? Tem vídeo no canal falando também sobre cada detalhe aí separadamente. Aqui, pessoal, é o nosso personagem inteiramente aí, né? Consegue olhar cesto de pesca, né? O caiaque, barco, a caixa de pesca, porta-varas que a gente consegue levar mais opções aqui. Aqui o bonézinho, né? Também tem um colete. E não dá as opções de levar mais equipamentos dentro da mochila, tá? Também tem dicas falando sobre isso. Aqui a casa só aparece, tá, pessoal? Aí ela só aparece no globo, tá? Se você estiver pescando no mapa, não vai aparecer essa guia-casa aí falando novamente sobre isso. Beleza? E é isso aí. Então, o que que vamos fazer lá agora, né? Tô mostrando aqui só o básico. A gente vai voltar no Lagunistar, tentar a captura dos peixes e finalizar aqui o vídeo, tá? Vamos voltar pra cá. Já montei o meu equipamento. Bora lá pegar o Vermiculatus e o Bess pintado também. Bom, pessoal. De volta no Lagunistar. A gente vai escolher esse local aqui, tá? Vou ter aqui o moro de arremesso, né? F11, no caso aí, pra quem joga na Steam. Eu venho pra cá. Vou tentar a captura do Vermiculatus aqui, ó. E do Bess pintado também. Vamos ver se a gente consegue eles por aqui, tá? A altura da boia eu deixei no padrão ali, tá, pessoal? 50 centímetros lá, por enquanto. Deixei apenas um drag aqui, ó. Pra não estourar. Ah lá. Opa! Bateu, hein? Ó, deixei ali agora com essa linha nova, né? Deixei dessa forma aqui. Vamos ver. Se pegar também o Anulares, também é uma boa, tá? De troféu aqui, ó. Boa lá, tá vendo? Já ajuda também no XP. Beleza? Bora lá, vamos ver o que a gente consegue mais. Tá aí, pessoal, capturado o Vermiculatus. Vamos tentar capturar agora aqui o Bess, né? Vamos ver se a gente consegue ele aqui. Pra gente finalizar aí o vídeo, né? Ah, tá? Tchau, tchau. Opa, tá ele aí Ó, o Bess pintado Pessoal, capturado, né Peixão Bess pintado Bonitão, hein Saiu o pinheiro dele, né O XP Beleza, pessoal Então, do bagre americano É no mesmo local que a gente capturou O Bubalos aquela hora Você só vai fazer isso daqui agora, tá Colocar a skin aí A ração Colocar aqui a altura da boia De 1,70m a 1,50m Também, tá bom O anzol aqui 4 ou 2 Também Tá Só vou finalizar aqui Mostrar uma coisa muito legal Aqui nesse spot que a gente ficou Bateu muito anulares de troféu Que dá um bom dinheiro Um bom XP também Se a gente comparar ele com o Bess pintado, né Tá vendo? O Bess pintado dá um bom dinheiro, né Nesse mapa E o O pomox aqui Anulares de troféu Também Então, é isso aí Capturamos esses outros peixes, né Igual eu falei Faltou só o bagre lá Que você vai conseguir no Bubalos Eu vou finalizar o vídeo aqui Porque ficou muito grande, tá, pessoal Mas espero que eu tenha ajudado vocês aí, né Com essa dica Vale lembrar que Olhar aqui a atividade, né Da previsão do tempo aqui Atividades do peixe É bom também Pra você ter uma ideia Se o horário que você tá Tá dando bom ou não, tá Tanto do dia Quanto da noite aí E também De outros dias Que você vai pescando Beleza? É isso aí Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo, né Se gostou aí, pessoal Deixa o like Pra gente Poder aí Fortalecer o canal, né E poder também Divulgar aí com os amigos Beleza? Bom Então, pessoal Com esse vídeo que você viu Com certeza É o próximo passo aí Pra você seguir a dica, tá Que eu vou deixar na descrição do vídeo Que é pra ganhar dinheiro aqui Pescando No caso Só com isca artificial Você não vai gastar As iscas aqui, né Dinheiro Somente a isca É artificial Pra montar o conjunto lá, né E você vai conseguir Ganhar dinheiro aqui No Lagronistar Depois que você juntou uma grana Começa a partir Pros outros mapas também Que também tem dica no canal Beleza? Novamente Se gostou Deixa o like aí Pra poder fortalecer A gente se vê Num próximo vídeo, pessoal Valeu Até a próxima Abraço Tchau 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 Tchau